RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar medida de tempo e seus instrumentos de medida. E no nosso dia a dia, as coisas acontecem, e a duração delas nós chamamos de tempo. E é isso que cria a ideia de passado, presente e futuro. E esse tempo pode ser medido de várias formas, mas as principais são os segundos, os minutos, horas, dias e anos. Por exemplo, uma partida de futebol tem 90 minutos. O tempo de uma viagem de avião muitas vezes é medido em horas, principalmente se a viagem é longa. O tempo que um corredor leva para completar uma corrida de 100 metros geralmente é medido em segundos. Isso porque o tempo que os corredores levam para completar a prova é bem pequeno. Já a idade de um bebê pode ser medida em dias ou meses, ou seja, dias se for recém-nascido e meses se for no máximo até 11 meses. A nossa idade é medida em anos. E quanto mais o tempo passa, mais velho nós vamos ficando. Vamos comemorando mais aniversários, mais anos de vida. Basicamente, o que eu quero dizer é que o tempo é a duração relativa das coisas. E as principais divisões do tempo, ou seja, as mais comuns no nosso dia a dia, são os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses e os anos. Mas, claro, existem outras divisões do tempo, como milésimos, semanas e séculos. Mas essas aqui são as principais. E como nós podemos medir esse tempo, ou seja, a duração das coisas? Basicamente, nós precisamos utilizar os instrumentos de medida de tempo. E eu coloquei alguns deles aqui. Na primeira imagem, nós temos um bem tradicional no nosso dia a dia, que é um relógio. Esse aparelho serve para marcar o tempo e indicar as horas e minutos. Esse é um relógio digital, e ele é bastante comum no nosso dia a dia. Isso porque um celular tem um relógio digital, um computador, ou seja, vários aparelhos que nós temos contato no nosso dia a dia possuem um relógio digital. Aqui nós temos as horas e aqui os minutos. Não é muito comum ter os segundos em um relógio digital, mas é possível. Mas existem alguns aparelhos que mostram. Nessa segunda imagem, nós temos uma ampulheta. E é um medidor de tempo que utiliza dois reservatórios de areia, sempre um cheio e um vazio. Aqui, no caso, já não está tão vazio, né? O que acontece é que a areia de um reservatório começa a cair e vai enchendo o outro. Claro, existem ampulhetas que marcam diferentes intervalos de tempo e a ampulheta é ideal para medir hora ou minuto. Ela é muito utilizada em jogos de tabuleiro, ou seja, é utilizada para medir o intervalo de tempo de cada jogador. Um outro instrumento de medida é o relógio de sol e ele mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol e ele é ideal para medir as horas. Ele é mais utilizado em jardins, em pesquisas, ou em lugares que têm bastante sol. Afinal de contas, o seu funcionamento só pode ser verificado em um dia ensolarado. Por fim, nós temos o cronômetro e ele é muito utilizado para medir os segundos, ou seja, é ideal para medidas pequenas. Ele é muito utilizado em esportes. Ele mede, por exemplo, uma corrida de 100 metros, ou o tempo de uma prova de natação, enfim, coisas rápidas. Um cronômetro também pode ser achado em diversos aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, um celular. Por exemplo, se você quisesse testar quem corre mais rápido entre você e seu coleguinha, você poderia utilizar um cronômetro. E, por fim, nós temos um calendário e ele é utilizado para medir dias, meses e anos. Isso porque os calendários possuem dias e, com isso, você pode contar a passagem dos dias. O nome do mês costuma aparecer aqui em cima e, também, o ano em que estamos. E, claro, um calendário nós podemos achar em agendas, celulares, computadores, enfim, serve para nós nos localizarmos no tempo. Ele é bastante utilizado no nosso dia a dia. Enfim, esses são os principais instrumentos que nós utilizamos para medir o nosso tempo. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Abertura